Você sabia que além de diabetes, o açúcar em excesso também causa outros milhares de problemas, como depressão, ansiedade, obesidade e ainda acelera o envelhecimento? Pois é. Foi pensando nisso que desenvolvemos o Sweet Stevia. O Sweet Stevia é um adoçante natural extraído da stevia ribaldiana, ou seja, é 100% natural. Além disso, você pode consumir à vontade, pois não deixa gosto na boca. Com o Sweet Stevia você se previne de todos os males do açúcar e ainda pode usar para perder alguns quilinhos. Cuide da sua saúde com o Sweet Stevia. Sweet Stevia. Música Your heart is tarnished black and blue